Música Salve galera, tô com o Asplanet e dará com mais um vídeo aqui para o canal de DOS Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui tá essa missão aqui ó Chegue até ao restaurante incendiado Galera, tem muitas coisas para eu poder trazer deste jogo aqui para vocês Eu vou tentar trazer o quanto antes, beleza? Tem as missões aqui de Halloween, que eu acabei não gravando vídeo aqui do Halloween Tá tendo as missões de Halloween que você consegue tá pegando as pontuações aqui no mapa Tá ok? Hoje é que eu vou mostrar para vocês aqui o restaurante incendiado Já faz bastante tempo que ele foi lançado aí E eu vou trazer para vocês aqui agora o conteúdo Não sei como é que é lá, beleza? Vamos ver se a gente consegue tá passando normalmente aqui Eu tô... olha o jeito que eu tô indo aqui, tá galera? Tô indo com uma arma branca, uma arma de gelo, né? Como local de fogo provavelmente os zumbis devem receber um dano de gelo Fiquei sabendo que precisa ter o marcador, tá? Não sei ainda muito bem como que eu vou estar utilizando A gente vai ver isso no decorrer da nossa jogatina Vamos lá que é a primeira vez e bora! Ok, chegamos aqui ó Opa! Tá na hora da faxina A gente já tava ansioso aqui achando que não ia vir ninguém E aí? Que tal a bagaça? Lugar da hora, né? O talhador, um cara da gangue do entreposto Tava controlando a zona Zéton Produzindo bebida lá Cara, deixa eu tirar esse negócio Que tá caindo, cabelo minha queira Beleza? A gangue do entreposto é muito violenta Dominavam o distrito até a conflagração Depois que... que os manés viraram carniçais Viraram total Sanguessugas Então vamos lá Colocar aqui Nem encara a água Mais tarde você bate um papo com o comerciante no parco Corre lá para a varanda A saída é na esquerda Deixa que eu explico Ok, ó Temos que entrar pelos fundos do estacionamento, tá? Então aqui tá o local É a primeira vez que vem aqui, não é? A primeira vez Tá, então tá aqui ó Não barro restaurante sem equipamentos Vou te dar uma ajuda O que ele quer aqui? Ah, aqui dá para a gente comprar os marcadores que a gente já tem Isso daqui também, né? Isso protege você do fogo Caraca, é pior que eu tenho isso aqui lá na base, tá? Isso aqui também me ajuda bastante Isso aqui eu também tenho na base Não vou comprar nada disso aqui por enquanto não, tá? Galera, sob medida para você dar uma bobeira no Zetton Aproveita Galera, não vou utilizar nada disso aqui por enquanto não Beleza? Boa sorte Vamos abrir aqui Ok, chegamos aqui no local Quando você se aproxima O extorsion... O que que é isso? Extorsionistas começam a interromper um ao outro Para dizer alguma coisa Mas você não entende bem o que Aí, calem a boca Se virando para você Os parça aqui estão só louco para fechar o lance Só precisamos da rota É serviço simples Só passar pelos cinzentos no pátio Entrar no saguão Depois na cozinha Depois no gabinete Daí no porão com a sala da calteira Se o que nos contaram de ti é verdade Os teus instintos vão indicar onde botaram os marcadores Joga uma pedra ou faca no lugar para marcar eles Ok A gente tem que abrir uma rota até o fim Botaram o último marcador na sala da caldeira Mas já te aviso Vai estar quente para valer lá dentro, hein? Preciso achar um lugar para marcar o pátio Ok Vamos continuar aqui Cara, muito legal Eu vou passar pelo cinzentos e botar o marcador furtivamente É o seguinte, tá, galera? Eu estou jogando pelo computador Cara Dá uma diferença gritante aqui nos gráficos, tá? Do que quando eu jogava pelo celular Eu vou... Eita, pega Eu vou tentar focar bastante aqui Em trazer o conteúdo para vocês deste game, tá? Para quem não sabe, eu tenho a parceria com a Royal Arc Acho que eles estão até meio bravos comigo Não está gravando o vídeo Foi mal o Royal Arc, cara É... A gente vai precisar jogar alguma coisa aqui, ó Local do marcador 1 É... Vai precisar disso aqui? Deixa eu colocar isso aqui, ó É... É isso mesmo, tá? Que a gente vai precisar jogar ali, ó Colocar o marcador aqui Posicionando Beleza O primeiro já foi Agora tenho que entrar Ok, vamos lá É, esses zumbis aqui, galera Vamos... Vamos bater de frente Olha, eles já me viram Vamos bater de frente com eles Caraca Viram... Viram... Todos me viram agora Toma Vamos bater de frente com eles Não quero todos me batendo ao mesmo tempo, né? Toma Vai, vai, vai Vamos bater de frente Toma Receba Ha, garoto Já era Subiu esses aí São... Cadáver Opa Leva Vou pegar tudo aqui E galera Na descrição aí também Tem o grupo, tá? Tem o grupo aí Mesmo eu não tendo Publicado muitos vídeos O grupo ainda permanece ativo aí, hein? Vai Entra aí Pra você participar aí Da comunidade brasileira Ó Já tem um rotulento aqui de frente Beleza? É... O que que eu vou fazer? Vou colocar uma pistolinha aqui Ó Essa... Essa pistolinha aqui, ó E pôr nele, ó Pô, 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 pô Pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Ha, ha Coisa boa Adoro fazer isso Vou colocar já esse aqui Tá com fome? Vamos comer uma comidinha Ó, rapaz Cadê a minha comidinha? Rapaz Vou usar isso daqui Come, come Enche aí a sua fome Vamos lá, tá, galera? Tô com esse recurso aqui Ó, já tem outros inimigos Vamos colocar Essa maci... Opa Vamos tentar chegar na maciota Não, ele me viu Não tem essa de maciota, não Beleza Já foi feita a eliminação dele Carma branca mesmo Não droppou nada Ó, tem outro negócio aqui Ó, vamos tacar Perfeito Ó, apagou Certo Ó, de fogo, galera Aquele ali é de fogo Ainda bem que eu trouxe Uma arma aqui Vamos ver se ela vai ser Poderosa contra ele, ó Boa, gostei Ai, carambola Ele traca negócio Em mim, ó Já era Pronto E ele explode, ó Ainda explode ainda Em dano de... Eu só usei aqui Só pra ver Vamos fazer na arma branca Aqui, ó Vamos colocar o marcador Pera Colocar o marcador ali Beleza Aqui já são dois inimigos, tá? Deixa eu ver se eu consigo Chamar um por vez É, vamos colocar Eu não sei se eu vou conseguir Chamar um por vez Vamos Fazer um sniper aqui, ó E pôr nele, ó Ah, carambola Pôr nele Legal aqui o mapa, hein, galera Primeira vez Maluco Gostei Gostei Coisa boa Deixa eu ver se ele vai me ver aqui Ele me viu Vai, socorro Toma Vem Deixa eu ver se ele consegue Se ele vem... Ah, ele taca de longe, galera, ó Corre atrás de mim Toma Beleza Ai, corre Tarefa Ó, conseguimos concluir a tarefa ali Vamos pegar aquela recompensa ali Aí, perfeito Cadê? Ué, ele morreu Não dropou nada não, tá? Vou continuar Agora, ó Tem mais um inimigo ali, ó O que é que eu vou fazer? Vou colocar sniper Agacha E pôr nele Ha, ha, ha Coisa boa, hein, galera? Vamos lá Elimination Do rotulento Já era Esse aqui dropou alguma coisa pra gente, né? Três trapos Vamos ver Aquele ali Eu vou chamar ele na sniper também Beleza Vamos lá Então, tiro nele de sniper Eu vou arrastar ele pra cá, ó Aí, a garra de fogo Eita, pega Não Aqui, ó A garra de fogo Não, não, não Beleza Ó, não pode ficar muito próximo Deixa eu até colocar aqui uma Essa cura Vamos comer mais algum Bregnets aqui Cadê? Cara, que legal Não tá travando Nossa, mano Eu jogava travando É tão bom jogar sem travar, galera O que é isso aqui? Uma pessoa Corpulenta Pegou fogo aqui Tá Pega, cachoeira Vamos continuar, hein? Muito bonito o mapa, galera Ó, tem um Ai, me viu Me viu, me viu Calma, calma Não criamos pânico Não criamos pânico Já era Explodiu Cuidado, hein Cuidado Ó, o dano de fogo ali Contínuo Fazer essa atadura aqui Mais economia Faz tudo Vamos usar essa atadura aqui Vamos usar tudo Coloca pra cá Perfeito Não vou nem usar aquela mais Aquela mais forte ali Certo Parece que concluímos Ó, ó, ó Não, não, não Pera, pera Surgiu um bicho ali Não, né? Vamos tacar o Pera aí Caraca, eu não gosto disso daqui Quando some, mano Os breaknets Ô, eu usei tudo Não é possível Eu usei tudo Não, aqui, ó Ele some ali Da nossa vista Pronto Vamos tacar aqui, ó Colocar o do marcador Vamos lá Colocar outro marcador Aqui, ó Perfeito Consegui Mas acho que precisa Entrar na cozinha Eu também acho Então vamos colocar Essa atadura aqui Que ela é um pouco mais Não, vai pra lá Beleza Vamos agora Abrir essa portinha aqui Opa, cuidado Tem a leve pressão Que vai vir um zumbi Aqui na parte de trás, hein? Perfeito Conseguimos Beleza Ó Eita, pega Tem alguém aqui, ó Tá É a garra É a garra Recebo que é seu Não vem tentar pegar Por trás assim Desprevenido, não Beleza Agachar aqui Cinzento Já era Já era, tá galera O que eu vou fazer Vou colocar a sniper aqui, ó Agachar Tem um inimigo ali É o chefe, cara De carne Toma Vou colocar aqui a machete Machete de novo Sei lá como é que fala Beleza Já foi feita a eliminação Tarefa diária concluída Ok Vamos recolher todas as coisas aqui, ó Certo Ali tem mais dois, né? Vamos colocar aqui Pra gente poder tá pegando Opa Beleza, ó Pou Pou Vou matar logo ele, tá? Pronto Vou colocar aqui Já era Vamos trocar pra Sarma branca Ah não, ele me viu Não era pra ele ter me visto, não Mas não tem problema, tá? Esses daqui são até que fáceis Já era Game over Conseguimos fazer a eliminação Muito bom E ali tá um outro local Pra gente tá colocando o marcador, né? Deixa eu Abrir o inventário aqui Beleza Vamos Vamos tacar Perfeito Deu certo Vamos aqui Tem o que na dispensa Ah Essa porta aqui Pra gente poder tá abrindo Ela Requer a A A A grua ali, né? Beleza A gente não vai conseguir Entrar ali agora Abrir isso aqui Ver o que tem Uhul Comi a ideia Coisa boa Fabrica mais Vamos publicar Isso Vamos publicar Ó Vamos colocar isso aqui Aqui tá bem de boa, tá? Tá tranquila Caramba Vamos pegar Vamos pegar isso aqui Também E agora Essa parte Aqui, ó Perfeito Beleza Agora vamos abrir Essa parte Aqui Eta laia Eta laia Eta laia Que que é Aquilo ali? Vamos encher Isso aqui Certo Vamos colocar Pra Não ver Nenhum zumbi Correndo ali Em cima de mim Que milagre Colocar essa daqui Que a outra É mais potente, né? Pronto, ó Eta laia Saiu um negócio De fogo ali, ó Já era Já era Já era Não tem chance Pra você aqui não Meu irmão Aqui o barato É louco Beleza Colocamos aqui Fiz um zumbi Aquele ali É um rotulento Tá, galera? É... Vamos colocar Essa arma aqui Pra dar um tiro Não, não Aqui, ó Agacha Vai lá Agacha, meu fio Pronto Perfeito Trocou Explodiu Não fica próximo dela Pra não tomar dano Pronto Pegou fogo ali Colocar mais um marcador Aqui Perfeito Então tá aí, ó A única saída É pelo gabinete dos fundos A porta está lá Vamos vasculhar aqui, ó Perfeito Já pegamos algumas coisas ali Tarefa diária Concluída com sucesso Vamos Deixa eu encher minha vida aqui Vamos abrir essa portinha Tem zumbi aqui, galera Tem zumbi aqui Perfeito O que eu falei? Eu agarro ali, ó Tenho certeza que descer Ergueu o alçapão Deixa eu colocar Matar esse Ah, não, 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 não Ah, ele me travou Não, 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 não Beleza Já era Vamos pegar essas coisas aqui Vou pegar tudo Beleza O meu inventário ficou cheio Deixa eu ver como é que tá O meu inventário aqui É... Esse aqui Vamos ler Escritura de doação de terreno Armazenar no PDA Hum... Tem bastante comida Certo Tem bastante atadura também Cara, eu vou excluir isso aqui Prontinho Vamos beber Bebe, bebe Não, não quero isso aqui não Perfeito Conseguimos aí Tem outro aqui pra gente poder vasculhar E olha aí Conseguimos as recompensas Tá É... Vamos pegar essa parte aqui agora E galera Eu vou... Eu vou guardar essas Ó, como eu tô sem espaço Aqui é o porão Eu vou... Eu vou lá na base Lá guardar essas coisas aqui Pegar mais alguns equipamentos E volto com vocês Beleza Deixa eu lá guardar esse aqui A gente conseguiu já chegar até essa parte Vamos lá Beleza, galera Então já fui lá na base Lá Certo Como eu vi que os inimigos aqui Olha, eu devia ter colocado outra bota Ih, rapaz Tô vendo que isso aqui vai dar ruim, hein Espero que não Eu trouxe um desse daqui É um dispositivo de campo que existiu Né É... Reduz as chamas Trouxe aqui as gasas É... Que preciso Trouxe as armas aqui de gelo Beleza Isso aqui também Dá, ó Supressor de chamas Bloqueia dano de fogo Tá E a granada ali de... De gelo Vamos ver aqui Como é que vai ser Lá na parte de baixo Tá, galera Eu nem trou... Eu já era pra eu ter trazido isso aqui Mas pelo que eu vi Aqui na parte de cima É bem mais fácil, né Eu sei que lá embaixo Tem um poço Tá, então chegamos aqui Tá, galera Deixa eu primeiro Acertar esse alvo aqui, ó Tá Sem alvos pra arremessar Vamos lá Perfeito, ó Ah não Acertei errado, mano Não era pra eu gastar Essa arma aqui nela Tá Mas tudo bem Já era Beleza Taquei aqui Local do marcador Ok Perfeito, ó Escuta o fogo Atrás da porta Não é uma aberração Simples Ó, tem outra arma ali O vapor queima Só passando Quando o vapor sumir Beleza Vou ter que esperar ali O vapor Parar Tá Deixa eu ver se eu consigo acertar Aquele inimigo ali, ó Beleza Trouxe ele pra cá Eu não sei Cadê minha arma branca? Não tem problema não Vou fazer na pistolinha aqui mesmo, ó Beleza Explodiu Eu vou permanecer aqui Com a arma de fogo Isso aqui é logo um sniper Se não, né, não Tá Vamos esperar aqui Deixa eu encher Beleza O que é que é esse aqui? Tanque de destilação Devia produzir barris de álcool Aqui Cara, vou encher essa minha vida Eu acho que vai ter um Alguma coisa ali do outro lado da porta Com certeza Vamos abrir isso aqui Passei Abre, 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 abre Perfeito, não me atingiu Eita, laia O cretino do Nyx não me avisou Não te avisou sobre o que, cara? Mano Deixa eu colocar uma outra vida mais potente aqui Vou colocar essa Deixa eu ver como é que eu vou utilizar isso daqui Ah, granada Vamos colocar a granada pra cá Vou utilizar isso daqui Por conta do fogo Perfeito Vamos ver no que vai dar isso aqui, hein, galera Caraca Olha lá Olha o bichinho ali, ó Ué, ele tá com só isso de vida? Mano Olha isso, cara Olha esse boss Maluco Deixa eu tacar Uma granada Vamos tacar a granada, mano Toma Ih, não gostei dessa arma, não Deixa eu trocar Beleza Caraca, diminui muito É muito curto, mano Ele tem a vida grande, galera Mas Tira pouquinho, mano Ah, mano Até agora tá fácil Também é a arma que eu tô usando Não é a arma que eu ganhei do evento, galera Ah, tá fácil isso aqui Eu acho que é por conta que eu tô com O negócio antifogo Ah, muito fácil, galera Deixa eu até colocar outra arma aqui Opa 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 Beleza Ah, não Não me trava, não Se ele te acertar, mano O golpe é fatal Ah, fácil, galera Eu usei aquela granada ali, mas Ih, rapaz Não morreu, não Vamos ver Pronto Hora de instalar o último marcador Mano Olha a explosão que ele fez, cara Vamos instalar o último marcador aqui Eu acho que eu nem precisava ter vindo com essa arma, mano Eu vou Opa Sendo que eu me preparei bastante, né Olha Perfeito Eu me preparei bastante Olha do jeito que eu vim aqui, galera Vim com esse negócio aqui pra supressor de chamas Usei isso daqui Acabei de ganhar Sangue fervente do talhador Continua quente por horas a fio O tubo de ensaio emite o calor anormal Beleza O que a gente precisa fazer aqui agora? Coloca o sétimo marcador na sala da caldeira Vamos lá Tarefa concluída O serviço tá feito Tenho que ir pra varanda pra pegar Fale com o Nix na varanda do restaurante sediado, tá? Ah, então Galera, eu esperava mais desse boss aqui Mas o esquema é esse É se manter longe dele, tá? Vamos lá Agora vamos voltar aqui As coisas a gente pegou tudo, né, galera? Tem um baúzinho aqui Eu peguei o que Ah, tem as coisas do baú, ó Vou pegar esse aqui Eu acho que a gente pegou tudo que tinha Ah, aquela portinha que tinha aqui, ó Vamos abrir ela Desmontando Será que só uma vai ser o suficiente? Não quebrou nenhuma Que legal Perfeito Eita, lá, expor Vai ser na arma mesmo Já era Esse daí Vamos ver o que tem lá Tem mais um inimigo, né? Vamos com a sniper aqui, ó É um cinzento normal Cadê? Eu não trouxe a arma branca, cara? Não trouxe Eu deixei a arma branca lá na base, ó Beleza Já foi feita a eliminação Não tem problema Vamos ver aqui Pra até estar trancado Isso aqui são coisas boas, né? Ah, cinco maços de cigarretes Não acredito nisso Aqui, ó Aqui vai ter coisa boa Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos pegar aqui Vasculha Tá bom, aceito Vamos lá pra varanda Falicou o Nyx Ali a gente já pegou Vamos pegar esse aqui dele Trapo Tem um baú ali na varanda Na hora que eu tava voltando Eu vi, mano Eu não tinha pego ele no começo Vamos pegar ele agora Esse aqui, ó Eu não tinha visto esse Essa mala Aí, perfeito Conseguimos mais coisas aqui Só que É... Vou deixar o pano aqui pra trás, ó Perfeito Ainda usei bastante marcadores Foram sete no total, né? Se eu não me engano Beleza Vamos voltar a falar com o Nyx Onde que eles estão aqui na frente, né? Beleza Aí, galera Vejam só É daí que tá vindo o cheiro de fumaça Parece que Nossa, o desvarradador terminou o serviço E aí? Teve uma conversinha com o talhador Melhor não irritar muito ele Senão ele faz um escândalo E acaba destruindo o Zatum todo O que importa é que os marcadores estão lá Agora é com a gente Toma uma grana aí, mano Como prometido Galera Conseguimos aí, ó Produza marcadores De andarilho Ou pegue no... Ou pegue no aonde? Hahaha A gente precisa tá... Tá produzindo Ou pegando lá no carinha lá, né? Então, aparentemente É isso que a gente precisa Fazer, tá? Deixa eu esperar o jogo carregar aqui E é isso mesmo, tá galera? Agora dá pra gente tá comprando aqui as coisas A gente ganhou uma caixa É, eu acho que foi lá pra inventar a caixa Deixa eu ver É a caixa de equipamentos Eu vou lá na base, galera Pra gente poder ver o que veio nessa caixa aí, ok? Eu vou lá guardar as coisas Vamos lá ver o que veio nessa caixa Beleza, galera Chegamos aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir essa caixa aqui dentro, ó Pra gente poder ver as recompensas que veio Olha aí, galera Nossa 20 ouriço do capeta Hahaha Uma VSS aqui Digamos, né? Ó Caraca, moleque Olha a VSS vitoressa Uma K47 Um conjunto de roupas completo Uma pistolinha Glock E um monte de ouriço do capeta aqui, ó Eita laiai Galera Se você curtiu aí, mano Muito importante você deixar o seu like no vídeo, tá? Isso ajuda demais Deixa também o seu comentário aí Porque o YouTube, quanto mais comentários tem no vídeo Ele divulga mais aí o conteúdo, tá? Então se você puder É uma forma extremamente gratuita, né? De você poder estar apoiando o canal Se você quer que eu continue trazendo mais conteúdos do jogo, tá? Pra lembrar aí Como eu tenho a parceria com a Royal Ark Quanto mais vídeos eu trazer aí Ela vê que a galera tá curtindo e tudo mais Eu trago aí um sorteio Faz tempo que eu não tô trazendo um sorteio Porque eu fiquei um tempo parado aí com o jogo Então conto com a sua ajuda pra gente voltar Aí com os sorteios Beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Valeu! E aí 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 E aí